Fala galera, professor Gustavo de Volta, na segunda série do ensino médio, trataremos mais precisamente de geometria espacial, saindo dos corpos redondos, agora vamos para as seguras geométricas tridimensionais ou espaciais em específico, algumas já conhecidas por vocês. Lembrando das demandas diárias, sempre dos meus avisos, da frequência analisada, de fazer os exercícios e postar no plástico. Bom, então a partir de agora a gente começa a trabalhar outras, a apresentar para vocês outras figuras geométricas que vocês verão posteriormente também no terceiro ano de forma mais aprofundada, mas agora para ir funcionando na matriz curricular de vocês, segunda série, deve ser apresentada também a geometria espacial. Considerando a geometria espacial, nós falamos da esfera, falamos do cilindro e falamos do cone, nós passamos agora a falar de uma figura geométrica tridimensional e espacial que não é corpo redondo, porque as figuras geométricas planas que compuseram a formação dessa figura em específico, não são figuras com características arredondadas, de corpos arredondados. Então hoje a gente fala da pirâmide. O que é uma pirâmide? Bom, professor, a pirâmide é a pirâmide do Egito, lá a espinja do Egito, onde ficava com a época dançando, mas também o conceito piramidal, ele é originário a partir de uma das figuras geométricas planas mais antigas ou a mais antiga da sociedade, não me recordo se é a mais antiga, que é o triângulo. Só se pode conceituar se você tem estudos lá, deuses do Egito mesmo, e eles abordam o estudo da matemática, para quem quiser assistir esse filme, e lá de dentro de deuses do Egito, eles mostram lá uma parte onde se teve origem do triângulo, e a partir do triângulo, a figura triangular calopsita uma possibilidade de visualizar uma figura que ocupasse espaço, que fosse capaz de proporcionar internamente a ela, internamente a ela, a visualização de ocupação de espaço interno. Ou seja, ele pensou no triângulo, ele pensou no triângulo, e se esse triângulo tivesse um formato espacial, que ocupasse, além de um único plano, ocupasse outros planos, ela tem a possibilidade de ocupação interna. E aí surge, conta-se lá toda a história da capacidade de construção, né, das pirâmides do Egito, existem vários contos fotógrafos aí da possibilidade da construção, mas é muito mais porque a prepulsão da descoberta matemática, né, da geometria, que é um âmbito da matemática, hoje bem elaborada, bem estudada, científicamente, bem estruturada, mas, enfim, hoje nós falaremos da pirâmide, o que é a pirâmide? A pirâmide, ela é um poliétero, a gente chama ela de poliétero, e que possui todos os vértices em um plano, né, ou seja, é como se tivesse vários pirâmides, isso aqui, ó, de faces, e os vértices estivessem sob um plano, e um único vértice que é oposto a esse plano. Como assim, professor? Imagina que isso aqui, ó, esse quadrado aqui, ó, imagina que esse quadrado aqui, ó, seja o seu plano. Então, aqui você tem um vértice, aqui você tem outro vértice, aqui você tem outro vértice, e aqui você tem outro vértice. Ou seja, você tem quatro vértices sob o mesmo plano, e um outro quinto vértice oposto a esse plano, oposto a esse plano, né, então tá aqui o seu quinto vértice, oposto a esse plano. Então, nós temos aí uma figura poliétrica, a famosa pirâmide, né, que tem essa por característica de identificação principal e primitiva, esse conceito, e já é uma figura primitiva pra vocês, vocês conhecem, sabem o que é o modelo de uma pirâmide, o que é pirâmide, né, tem toda a característica, quais são as principais características da pirâmide? As suas faces, o que são as suas faces? Cada parte triangular dela é um lado da pirâmide, a gente chama de face. Então, você tem uma face virada pra cá, uma pra cá, uma lá pra dentro do quadro e uma pra lateral de cá. Então, são as faces da pirâmide, certo? E a face, que na verdade a gente chama de plano base da pirâmide, que é a parte plana, a base da pirâmide, onde é o encontro dos vértices que a gente acabou de abordar, né, que geralmente é um quadrado. Existe outro tipo de pirâmide onde a base não será quadrada? Existe, a gente vai ver no futuro. Mas, focando aqui, além disso, professor, o que eu tenho na pirâmide, o que eu devo determinar na pirâmide? Nós vamos ver a altura, a área da face, a área da base e a área total da pirâmide. Uma depende da outra, tanto é que eu dividi em duas aulas isso tudo, pra ficar mais fácil pra vocês. A pirâmide, por si só, pra identificar um conceito de área da pirâmide, logo então, uma das coisas que nós devemos nos atentar para a análise da pirâmide é a famosa apótema da pirâmide. Professor, o que é apótema? A apótema representada pela letra G, nada mais é que um segmento de reta, que delimita a altura de uma das faces do meu triângulo, né, então ela seria essa linha que eu estou pontilhando aqui, ó. Isso é a minha apótema, na qual, paralela a uma reta que determina a altura e parte do centro da base da minha pirâmide, forma ali um ângulo reto. O que é que eu devo, como que eu devo identificar, professor, a apótema? A apótema vai ser o quê? Dica pra vocês identificarem. A base da minha pirâmide não é um quadrado? No centro do meu quadrado eu tenho um ponto. Esse ponto vai estar alinhado com o vértice oposto a ele. Logo, eu tenho esse segmento de reta aqui que determina a altura da minha pirâmide, certo? Quando eu alinho o ponto vértice da minha pirâmide com um ponto na face da minha pirâmide, ele vai tocar também no centro de um dos lados dessa pirâmide que tem um formato triangular, certo? Se eu relacionar esses segmentos aqui, ó, por esse segmento de reta ligando o centro da minha base com o centro dessa aresta da minha pirâmide aqui, ó, de lado da minha pirâmide, eu formo um triângulo pitagórico, um triângulo retângulo. Então, por isso que a gente fala que a apótema nada mais é que um segmento de reta que parte do vértice superior até o centro da aresta de base de um dos lados da minha pirâmide e que relacionado com esse segmento de reta de centro a centro, base a vértice superior, eu formo um triângulo pitagórico. Por que pitagórico? Por causa do ângulo aqui de 90 graus, ou ângulo reto, beleza? E como que eu acho a medida dessa apótema? A medida dessa apótema, se ela é esse segmento de reta, que com o segmento de reta da altura da minha pirâmide e com essa base ligando os dois pontos de centro da minha base com o centro da aresta de lado, de face da minha pirâmide, formam um triângulo retângulo pitagórico, é só eu usar a teorema de Pitágoras para achar a medida da minha apótema, representada pela letra G. Essa medida aqui, a gente chama ela de M, ou seja, a apótema é G e a base do triângulo retângulo formáculo entre a apótema e o segmento de reta que delimita a altura da minha pirâmide. A base da junção desses dois segmentos de reta que formam um triângulo retângulo, eu chamo de M. Esse M, ele coincide exatamente com o centro da aresta da base da minha pirâmide. E essa aresta aqui não vale 18 centímetros? Então, se eu coincide com o centro, metade de 18 é quanto? 9. Logo, o M será sempre a metade da aresta da base da minha pirâmide. Então, se a sua pirâmide, uma aresta de base de uma pirâmide vale 50, o seu M vale 25. Se nesse caso ela vale 18, o meu M vale 9. Beleza? Aplico o teorema de Pitágoras. Por quê? Eu tenho a altura da pirâmide? Tem. Aqui a medida que ele nos deu, 12 centímetros, que é esse segmento de reta que determina a altura da pirâmide. Então, eu quero achar a apótema, teorema de Pitágoras. A apótema ao quadrado é igual à soma dos seus lados ao quadrado, referente a esse triângulo retângulo. Então, a apótema ao quadrado é igual a M, que vale metade da medida da aresta. Então, vale 9 ao quadrado, mais a altura ao quadrado, que é esse lado desse triângulo retângulo, que vale 12. Resolvendo isso aqui, G ao quadrado é igual a 9 vezes 9, 81, mais 12 vezes 12, 144. G ao quadrado é igual a 81, mais 144, 180, 190, 200, 210, 215. Logo, 215. Raiz, raiz, né? Corta, corta. O meu G é igual a 15. Ou seja, raiz de 215, 15. Então, a minha apótema mede 15 centímetros, beleza? Então, conseguimos determinar a apótema. A apótema é esse segmento. Como eu já estou tratando de um segmento de reta... Só voltando aqui, pessoal, desculpa, eu coloquei 215 aqui, que é 225, né? 81, mais 144, que é uma 225. Coloca a raiz de 225, 15, beleza? Então, se eu estou falando da apótema, que já está sobre uma face, sobre um lado da pirâmide, vamos aprender a calcular a medida dessa face. Por quê? Para calcular a área dessa face, eu uso a apótema. E o que é a área da face? Coincide com a própria apótema, que a gente já aprendeu a encontrar, que é nada mais que a altura dessa face, a apótema. Logo, para eu achar a área dessa face, então, é como se eu pegasse a pirâmide, tirasse esse pedaço dela aqui, né? Trouxesse para cá e quisesse achar a medida desse lado dela aqui, dessa face lateral dela. Se a altura é igual a apótema, a gente já tem a apótema da própria pirâmide, que a gente começou a trabalhar lá, que a gente encontrou que valia 15, né? E a gente viu que a base dela vale 18 centímetros, ou seja, a aresta de base dela vale 18 centímetros. Observe que a face de uma pirâmide é o quê? Um triângulo. E para calcular a área do triângulo, eu uso base vezes altura dividido por 2. Então, por isso que é importante primeiro você encontrar a medida da apótema. Por quê? Agora, você tem a área da face, ou seja, base vezes altura dividido por 2. A base vale 18, a altura vale 15, porque a apótema não coincide, a altura é a mesma cor, porque a altura é igual a minha apótema. Então, a altura vale... A altura vale... A aresta vale 18, a altura é 15 dividido por 2. 15 vezes 18 dividido por 2, a área da face é igual a 135 centímetros quadrados. Beleza? E como que eu calculo a área de todas as faces? A área total de todas as faces é igual a 4 vezes a área da própria face que você calculou. É óbvio. Quantas faces tem a minha pirâmide? Eu tenho 4 faces na minha pirâmide. Logo, se eu achei a medida de uma face, logo, se eu achei a medida de uma face, as outras 3, e a que está interna lá, as outras 3 faces, total de 4 faces, basta eu pegar a medida de uma face e multiplicar por 4, que é a quantidade de faces que tem na minha pirâmide. É óbvio. Se uma face vale 135, é óbvio que as outras também medirão 135, no caso, centímetros quadrados. 135 vezes 4 faces, 540 centímetros quadrados. Ou seja, a medida da área total das faces da minha pirâmide é igual a 540 centímetros quadrados. Beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só dar o grito. Valeu!